A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Tchau, tchau. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Tchau, tchau. Vá para a próxima área e acircule o perímetro. Tchau, tchau. É isso aí. Bande inimigo acima. Indo por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Contrato concluído. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Vá para a próxima área e acircule o perímetro. Contrato concluído. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá chegando. Tá chegando. Zona segura realocada. Você tá no GULAG agora. Você tá no GULAG agora. A luta tá no GULAG. A luta tá pronta. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora... Ah, não. Eu estou nessa merda. Você tá no GULAG para a linha de frente. Você mereceu. Já chegando. Já chegando. Eu te guiijo. Vendedor aqui. Melhor que tá ligado. Vamos, vai! Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém precisando disso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguindo por aqui. Tchau. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. Deixa eu voltar. Caixa de armamento aliada a caminho. Já se movendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Tchau. Tchau. Restam dez. Mantenha a pressão. O círculo está se fechando. Tchau. 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 Alvo marcado. Tchau. 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 Cá chegando. Nova zona segura localizada. Solicitando o Icon. Vant entrando na A.O. Cá se movendo. Aviso. Vant sem combustível. RFB para reabastecer. Tô vendo um. Cá se aproximando. Vão para a zona segura. Você conseguiu sobreviver. E levou a vitória. Muito bem. Estratégia. Estratégia. Boa garoto. 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 Obrigado.